Música Música Tia Vinha parou Música Tia Vinha parou Música Música Imagina a loucura na cabeça Olha o contraste A patizinha nos cachorros E a antiga na loucura E a antiga na loucura E a antiga na sudora E a antiga na loucura E a antiga na loucura Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.